E aí já, mano, aí para trabalhar, senhor, naquele tempo, no roçado, eu levantei cedo, o senhor já ia saindo, assim, eu levantei, luntei na foice, deixei lá para o nata de mosquito, por adentro, uma soquinha de café de Antônio mesmo e fui. Aí cheguei lá no mosquito, eu peguei um muído, um batidão firme, né, para mostrar que eu trabalhava, meu senhor, falei, no ar do almoço, aí cheguei lá, mulher, ninguém nem via não, foi lá do almoço, eu vou ver, aí cheguei a ver uns tarde comer, botaram os trem para fora, eu olhava, não via ninguém, eu já estava com fome, mas que eu colocou a comida, mas já caiu mascando de fome já. E aí, senhor, eu com vergonha, deram um pedação de suan para mim, assim, e eu peguei, comecei a chupar o tutana e a moça passou perto, com vergonha, escondi o pedaço de suan, aí tinha um cachorrão, um João Antônio, meu dedo, sozou, rastando o banco, meu pai, ele apareceu, isso aqui é muído. Esse negócio de bicicleta, senhor, olha, a primeira vez que eu topei com esse trem, eu não gostei, não, senhor, não ia dando lá, ficou doente, ficou afrontando uma gramura, uma espremura, uma pirreguice lá em Liorába, senhor, aí eu fui lá, no quintal, arranquei uns mato lá, fiz uma charopada para ele, e ela me orava, hein, vai, aí eu mandei ela para a cidade, senhor, aí eu mandei ela para o pomeiro, dar uma reformada nela. Aí, senhor, o farmacidade era longe, eu falei, o cabelo Jardim, por que você não compra uma bicicleta? Eu falei, eu não sei andar nesse trem, não, senhor, aí foram assim, não, é a primeira vez que você andar, você anda. Primeira vez que você anda, então você taca, trazer esse trem para cá, nem buscar, não sei não, aí eu falei, eu vou comprar esse negócio, se não prestar, eu dou isso para os meninos, e aí, senhor, eu não sabia andar com aquilo, eu tinha um campo de aviação longe, assim, e o senhor já entrou, ele falou assim, eu vou dar uma esfrega boa nela, é lá, ela não tem ninguém para danar comigo, ela para tirar a safra, eu vou lá, e ela deu o dado lá dela, eu não sabia acompanhar com ela, logo tropeçava naqueles tribo dela, ela vinha para cá, e eu, quando os cor da fêmea, eu ia para cá e tropeçava, senhor, e eu andando para lá, eu falei assim, agora, e quando chegou mesmo assim, lá no canto mesmo, aí eu juntei, eu pisei naqueles tribo dela, eu joguei a perna no longo dela, danou o refugado para o lado, eu juntei naqueles tribo dela, puxei para cá, e ela falei, vai para lá, rapaz, só assim que eu lutei ali, em pé escurecer, e não andei desse canto. Aí eu falei, agora eu vou pegar esse tênis na estal, eu vou dar uma esfrega boa, aí eu tenho que pegar isso daqui agora descambando mesmo, falei, agora eu vou, agora eu vou com esse negócio, eu aprendo mesmo. Olha que eu mudei, rapaz, e ela não tinha aquele, aquele ferrinho dela, senhor, debaixo dela, que é para minguar atuada, aquela borrachinha do freio, né, aqui, senhor, aqui, olha que eu juntava aqui, você, não parava, senhor, não minguava, aquele é para minguar atuada, senhor, e aí o tribo começou, eu estava com o pico no beiço, e olha que o vento veio apunhando, o vento veio, e tacava o fogo no beiço, e aqui já tinha, e já estava acabando, e eu não tinha como acudir, porque se eu sortasse, e ela voava com o março, e eu com aquele negócio, e aquele já foi, pegou aquele frito no beiço, aquela pipoca assim no beiço, e eu não tinha como acudir, olha lá embaixo, eu via seco, eu comecei a chamar um santo para me acudir, eu chamei um num carro, eu chamei o outro num carro, mas quando eu torei assim o arame no peito, rapaz, que rogou para arriba, e foi, pariu assim o orelha, tinha um, não tinha aquela birruga que ela tem no que o chifre dela, tem agulha para esquerda, aquele cara cheio de cor de barriga, linha de botão, linha de botão, soei assim do lado, aí eu falei, o santo não judô, eu parei não, mas judô torar o arame, né, aí eu ela dizia estudo, que eu não sabia qual é que foi que me ajudou, porque eu chamei estudo, ele é louco!